Olá a todos que nos acompanham em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. Cortações, agro é o único setor a crescer e salva a balança comercial em 2020. O Ministério da Economia divulgou nessa segunda-feira, dia 4, os dados preliminares da balança comercial de 2020. Apesar dos impactos da pandemia, o Brasil registrou o superávit de R$ 51 bilhões, faturamento 7% maior que em 2019. Enquanto os setores retrativistas e de indústria de transformação tiveram retração nas exportações, a agropecuária teve crescimento de 6%, com mais de R$ 45 bilhões. É importante frisar que produtos do agronegócio acabam sendo enquadrados em outros setores, como é o caso de carnes e dos açúcares, que são incluídos na chamada indústria de transformação. Esse setor registrou queda no ano, porém, quando se isolam apenas esses produtos do agro, os resultados são positivos. A expectativa do Ministério da Economia é que em 2021 tantas exportações quanto importações aumentem. Vamos à próxima notícia. Otimismo do setor. Empresas do agro estão confiantes na retomada da economia em 2021. Uma pesquisa aponta que 54% das empresas do agronegócio, alimentos e bebidas, acreditam que a atividade econômica do Brasil este ano vai ficar igual ao nível pré-pandemia da Covid-19 e devem recompor as vagas de trabalho perdidas no último ano. O levantamento foi realizado pela Deloitte, maior organização de serviços profissionais do mundo. Segundo Paulo de Tarso, sócio líder da Deloitte, o desempenho do setor produtivo ajuda a explicar a confiança no crescimento de atividade. O agro é a locomotiva da economia brasileira e tem se destacado a cada ano. Atentas a esse cenário, as empresas continuam a fazer investimentos, especialmente em tecnologia, que durante a pandemia teve e continua com uma demanda muito forte. A pesquisa apurou a perspectiva de 663 empresas quanto à recuperação e a sustentação dos negócios no contexto pós-crise da Covid-19. A indústria do agronegócio, alimento e bebidas representou 8% da amostra. Esses eram os destaques do agronegócio. Até a próxima!